Jornal Eldorado 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 Jornal cochro Que poderia estar fazendo outro serviço em outro local Mas tem que parar tudo para ir lá limpar o local de lazer Porque a população não tem responsabilidade Infelizmente assim, sem combate fica complicado, viu? E olha, meu amigo Joel, ele veio aqui, tá? Deixar um recadinho para a Dona Elza Dona Elza hoje está completando 52 anos de vida Beijo para você, viu Dona Elza? Que Deus abençoe grandemente a sua vida Ele dê muitos, muitos anos de muita alegria, muita saúde Paz e amor no coração, tá bom? Parabéns para você E você vai ver no próximo bloco Coordenadoria de Trânsito está implantando novas placas De indicação aqui no município É no próximo bloco, já já a gente volta Frango assado ou gostosão Dispõe da maior e melhor quantidade de assados da cidade Confira! Temos o frango, costela, feixe assados, espeto misto, metade do frango, calabresa, maião, feijão tropeiro e a farofinha Temos ainda o frango e costela assado na praça E mais! Com o cartão Fidelidade a 11ª compra é totalmente grátis Peça já o seu, aberto todos os dias até as 14 horas Travessa São José com 17ª rua Celular 991 15 14 26 Frango assado ou gostosão Simplesmente o melhor O supermercado Milhomen é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você consumidor sempre os melhores produtos Em nossa sessão de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade Nas sessões, você tem amplas opções de mercadorias de alimentação, higiene pessoal e utilidades O nosso segredo é ser líder em qualidade Supermercado Milhomen, na 4ª rua, esquina com Lauro Sodré O verão é a época perfeita do ano para construir ou reformar E aqui, na Pé Quente Materiais de Construção, temos sempre o melhor atendimento O melhor produto e a entrega imediata que você precisa Verão Pé Quente é na Pé Quente Materiais de Construção Aproveite as nossas super ofertas para construir ou reformar Comprando os melhores produtos com o menor preço da cidade Nas suas compras à vista, um super desconto de 25% Ou nos cartões em até 10 vezes sem juros Comprando, você concorre a um show de prêmios 3 motos pop zero quilômetro no dia 3 de dezembro Pé Quente Materiais de Construção Na 13ª rua, esquina com a travessa Lauro Sodré Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Ontem a gente fez amor gostoso a noite inteira Aproveita que hoje eu tô só o pó E me cheira que o perfume tá de ó Vencerá minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco agonhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencerá minha semana Zé, japonês náutico, disponibiliza de motores de polpa Idea, Mercury, Yamaha e Suzuki Tem motores estacionários, motobomba, motores geradores e compactadores Todos à pronta entrega E disponibiliza de óleo original 2 tempo e 4 tempo Yamalube, Kik Silver, 2 tempo e 4 tempo Para todos os motores, peças e acessórios E assistência técnica autorizada Com mecânicos especializados Faça seu consórcio e financiamento Yamaha No Zé japonês náutico Zé japonês náutico Travessa 3 de maio Próxima Avenida Belém Pátio BR Veículos Espera a sua visita para conhecer os automóveis novos e seminovos Oferecendo sempre o melhor negócio em venda, consórcio e financiamento Se você precisa de caminhonete de todas as marcas O lugar certo é no Pátio BR Na rodovia Transamazônica Em frente ao 15º Batalhão de Polícia Militar Pátio BR Veículos Especialista em carros e caminhonetes novos e seminovos Aguarda por você Contato 991459611 A Ideal Máquinas É a loja mais completa em peças para escavadeiras Dispondo de material rodante ITR Dentes, embuchamentos Motor de deslocamento Bombas hidráulicas Coroas de giro Lubrificantes Filtros e peças em geral Venha nos fazer uma visita, amigo garimpeiro Estamos localizados na rodovia Transamazônica Quilômetro 3 Em frente à 36ª Rua Número para contato 99215-4613 Estamos de volta com o seu Jornal Eldorado Nosso telefone já está aí na sua tela Não estava, mas agora está Quero agradecer o carinho da sua audiência Quero mandar um beijaço Mas um beijo mais que especial Para o meu amigo Sidalécio Souza Ele está acompanhando a nossa programação pelo Facebook E ele está nos acompanhando lá de Brasil Novo Ele foi um super parceiro de trabalho E me acompanhando onde quer que eu vá Um beijo para você, viu amigo? Obrigada por tudo e por tanto E a Coordenadoria de Trânsito está implantando placas de indicação em pontos estratégicos Aqui da cidade A ação faz parte do projeto Sinalização por todo o Pará Resultado de uma parceria entre Governo Estadual e Governo Municipal A ideia é indicar os caminhos dos principais pontos da cidade Como hospitais, áreas de lazer, orla, ginásio e órgãos públicos Nós estamos agora seguindo a segunda etapa da sinalização Agora implantando a sinalização com placas de indicação Para trazer mais uma orientação aos condutores A ação visa facilitar o acesso de turistas e visitantes que venham ao município Ao todo, 30 placas serão instaladas na cidade Antes do projeto, haviam apenas 5 Com o novo projeto, as principais vias da cidade receberão as placas Condutores que são de fora, das cidades que não conhecem Os logradores públicos, alguma instituição Então essas placas que estão sendo implantadas Que é no total de 30 placas no nosso município No decorrer da Transamazônica e em outras vias Justamente para dar mais uma orientação aos condutores A implantação faz parte do projeto do Governo Estadual Sinalização por todo o Pará Que em parceria com o município está investindo alto na trafegabilidade Somente nesta ação serão 1 milhão e meio de investimento no trânsito Aplicado na sinalização horizontal e vertical de Itaituba Mudança que já tem dado resultado positivo Essa também faz parte do projeto de sinalização Que é um convênio feito com a Coordenadoria Municipal de Trânsito Juntamente com o DETRAN Através de um projeto do Estado Denominado Sinalização por todo o Pará E Itaituba foi contemplado Então a gente agradece a Prefeitura, no nome do gestor Por ter se esforçado tanto para trazer essa sinalização para Itaituba E realmente a gente está vendo nossas vias sinalizadas Sinalização horizontal, vertical A gente percebe que está trazendo mais uma segurança ao trânsito E esse é o nosso objetivo enquanto órgão de trânsito Trazer a melhor segurança a todos os condutores Só eu sei o quanto essas plaquinhas vão me ajudar Gente, eu tenho quase três meses morando aqui em Itaituba E eu não conheço praticamente nada Eu ando igual cego e tiroteio Eu olho para um canto, para o outro Eu vou tentando me situar Mas somente algumas ruas que fazem parte do meu trajeto diário É que eu consigo reconhecer Outros locais que eu precise ir Um hospital, por exemplo Eu não tenho como chegar Então isso aí, para mim, para muita gente que está vindo para Itaituba Que está conhecendo o município agora É de suma importância E a gente agradece o pessoal da Contri E especialmente o pessoal do governo estadual Ao governador, principalmente Porque é um projeto muito importante Não só para Itaituba Mas por muitos municípios paraenses Que estão sendo visitados Itaituba porque é referência no momento Por enquanto tem muita gente chegando Muito empresário querendo investir E muita gente se mudando para cá também E vamos falar de Farmalife? A Farmalife está investindo em mais qualidade Variedade de produtos e medicamentos E com preços baixos para melhor atender você Amigo cliente Nós temos ainda recarga em chips para todas as operadoras Você vai encontrar também produtos infantis Variedades em cosméticos E muito, muito mais Todos os dias tem promoção de fralda Aproveite! A Farmalife fica localizada na Travessa São José Com a 26ª Rua E para você que quer receber o seu produto sem sair de casa Ou avaliar algum preço Anota o telefone O DDD 93 991 957146 Repetindo 991 957146 Farmalife Faça uma visita E um trecho da via Vitória Regia Da rua Vitória Regia Que dá acesso ao ramal Jacarezinho Está praticamente intrafegável A situação crítica causa prejuízos a quem passa pelo local Aliás, quem consegue passar pelo local, né? Porque muitos nem conseguem Trafegar por este trecho da rua Que dá acesso ao ramal do Jacarezinho Exige muito cuidado E a atenção tem que ser redobrada Principalmente por condutores de motocicletas Que precisam ter bastante equilíbrio Para não sofrer acidente Com muita dificuldade Este motoqueiro utiliza a lateral da via Para seguir em frente E por pouco Não cai na poça de lama A via está praticamente intrafegável Uma situação difícil Para quem trafega por aqui A situação é complicada Só um trechinho que a JM deixou aí Acho que não dá 500 metros De extensão E estamos abandonados pela prefeitura Pela semifra, né? A via fica cada vez mais difícil Devido ao grande fluxo de veículos Que passa pelo local Por isso, este morador Pede providências da semifra Para que o problema seja solucionado A gente pede encarecidamente para o senhor Ismar Secretário de Infraestrutura Para o Hélio Que é um Outro também que dá função aí Que dê uma olhada para o nosso bairro aqui Né? Para essa travessa Que está jogada as traças aí Está jogada as cachorras aí Não tem mais não Presta mais não a rua não Nem vocês estão vendo aí Nossa equipe procurou o secretário de obras Do município Para falar do assunto Horas Mar Gomes disse que o trecho da via Fazia parte do trabalho Que estava sendo executado Pela empresa JM No entanto Todas as providências serão tomadas Para resolver o problema Era a responsabilidade da JM Aquele trecho Que dá acesso ali Desde a São José Até o Jacaradinho Que eles vinham do Maria Madalena Até na entrada do Chegando no bairro Vitória Reg Aí parou ali E foi quando eles Não continuaram mais a obra Mas nosso prefeito Amigo Mar Já está tomando todas as providências Inclusive nessa viagem Que veio de Belém Já passou até áudio Para toda a população Já ouviram que outra empresa Já entrou na Já tomou de conta da obra Já está vindo Para dar início A todo esse serviço Que a JM deixou pendente Estava até comentando Aqui nos bastidores Que já é a segunda reportagem Que a gente exibe Sobre o mesmo assunto E infelizmente Nada foi feito Essa empresa JM Ela causou Um transtorno Tão grande Aqui ao povo itaitubense Que é incalculável Em uma entrevista Com o prefeito Logo que ele chegou De Belém De uma conversa Com o governador Do estado Ele informou Que outras medidas Já estão sendo tomadas Para que uma nova empresa Seja licitada E as obras De pavimentação Em algumas ruas Aqui da cidade Sejam retomadas Mas é preciso Uma nova avaliação É um processo Que pode demorar Um pouquinho Porque é preciso Que haja uma nova avaliação Sobre preços Valores Até que A outra empresa Se interesse E participe Da licitação Novamente E volte A trabalhar Aqui na cidade Enquanto isso A situação é essa aí Nada muda E fazer o que? O vento está chegando As chuvas de verão Que já são intensas Já estão causando Esse transtorno todo Imagina quando o inverno chegar Eu? Eu nem quero ver Mas eu sei que eu vou ver Fazer o que? O povo sofre É o povo que sofre Professores da rede estadual De ensino Participaram de uma formação De implementação Da base curricular Do novo ensino médio Três escolas pilotos Participaram do evento E serão multiplicadores O novo ensino médio Vai ser implementado De forma gradual A partir do ano que vem Focando na formação De alunos E no desenvolvimento De competências e habilidades Por isso As escolas estão capacitando Seus profissionais Que irão obter Os novos conhecimentos Aqui em Itaituba A 12ª Unidade Regional De Ensino A URI Realizou mais uma formação Para capacitar Os professores Das escolas Pilotos de ensino médio Esse evento Tem o objetivo De implementar No município de Itaituba Para os nossos professores A base nacional Como curricular E hoje Aqui conosco Nós temos Três escolas pilotos Que vão fazer Essa implementação Profissionais De três escolas pilotos Participaram Da formação Já que primeiro Os técnicos Receberam esse conhecimento Que serão repassados Que serão repassados aos alunos Hoje é somente Professores Nós fizemos formações Com os técnicos E hoje é com os professores Para que eles possam Justamente transmitir Esse conhecimento Hoje adquirido Para nossos alunos Da rede estadual Renata Braga Especialista em educação Da 12ª Unidade Regional De Ensino Destaca como de fundamental Importância A formação Para os professores Que irão atuar Em uma nova modalidade De ensino É fundamental Porque a partir Desses conhecimentos Que eles vão adquirir Hoje eles vão Trabalhar com nossos alunos Trabalhar na escola Trabalhar essa nova Forma de currículo Do ensino médio E eles precisam Desse embasamento Fundamental Ação mais que importante Nesse período De retorno Às atividades normais É o novo normal Nossos alunos Passaram aí Quase De retorno Obrigada. Foram quase 12 meses de estudo e muita dedicação. A qualificação é voltada para a educação de crianças portadoras de autismo. Esta limitação, na maioria das vezes, é detectada na sala de aula e, por isso, os professores precisam estar preparados. É necessário que o professor tenha um pouco desse conhecimento ao qual você está se referindo, porque o professor é essencial nesse processo. Porque se o professor não tiver conhecimento, não tem como fazer o diagnóstico inicial. Aí, daí, encaminha-se para a família. A família tem que aceitar que o seu filho realmente tem algumas características do autismo. Aí vai para o médico, aí o médico que vai fazer toda a análise, porque é só ele que pode dar o diagnóstico final. Na corrente de tratamento contra o autismo, tudo começa na sala de aula. Depois dessa primeira detecção, vem o tratamento e a difícil missão da inclusão, que nada mais é que preparar essa criança autista no ensino regular, sem deixar a desejar no aprendizado e no desenvolvimento intelectual dele dentro e fora da sala de aula. Então, o que nós vamos fazer? Apenas inserir esse aluno na sala do regular e trabalhar as habilidades dele, porque muitos alunos têm vários graus de autismo, tem um severo, tem um leve, tem um moderado. Então, cada um é trabalhado de forma diferenciada, de acordo com nossos conhecimentos e em busca desses conhecimentos nunca é demais. Esses 30 professores atuarão daqui para frente como multiplicadores de conhecimento. Houve um pequeno probleminha com o nosso material, já já a gente volta, vamos para um rápido intervalo. É rapidinho. Frango assado ou gostosão? Dispõe da maior e melhor quantidade de assados da cidade. Confira! Temos o frango, costela, feixe assados, espeto misto, metade do frango, calabresa, maião, feijão tropeiro e a farofinha. Temos ainda o frango e costela assado na praça. E mais! Com o cartão Fidelidade, a décima primeira compra é totalmente grátis. Peça já o seu, aberto todos os dias até as quatorze horas. Travessa São José com décima sétima rua. Celular 9-9-1-15-14-26. Frango assado ou gostosão, simplesmente o melhor. O supermercado Milhomen é líder em qualidade há mais de 34 anos em Itaituba. O segredo de tanto tempo de sucesso é oferecer a você, consumidor, sempre os melhores produtos. Em nossa sessão de frutas e verduras, tudo selecionado com muito carinho. E no nosso açougue, seguimos um padrão rigoroso de qualidade. Nas sessões, você tem amplas opções de mercadorias de alimentação, higiene pessoal e utilidades. O nosso segredo é ser líder em qualidade. Supermercado Milhomen, na 4ª Rua, esquina com Lauro Sodré. O verão é a época perfeita do ano para construir ou reformar. E aqui, na Pé Quente Materiais de Construção, temos sempre o melhor atendimento, o melhor produto e a entrega imediata que você precisa. Verão Pé Quente é na Pé Quente Materiais de Construção. Aproveite as nossas super ofertas para construir ou reformar, comprando os melhores produtos com o menor preço da cidade. Nas suas compras à vista, um super desconto de 25% ou nos cartões em até 10 vezes sem juros. Comprando, você concorre a um show de prêmios. Três motos pop zero quilômetro no dia 3 de dezembro. Pé Quente Materiais de Construção, na 13ª Rua, esquina com a travessa Lauro Sodré. Eu aqui, capinando este terreno, neste sozão quente, liso, sem dinheiro no bolso. O que você sabe da Paraíba? O que eu trouxe para o senhor? Eu sabia que eu achava a solução. Agora sim, eu vou na Anjo Promotora. Aqui sim, agora está no lugar certo para sair dessa lisura. Aqui, sem fé, sai na hora. Anjo Promotora, rápido e seguro. Anjo Promotora, na travessa João Pessoa, entre a 17ª e a 18ª Rua. Cidade Alta. Comunicado à população de Itaituba, principalmente aos criadores de cães e gatos, a Coordenadoria de Zoonoses do município informa que o dia D da campanha antirrábica, previsto para 18 de setembro, foi adiado para o mês de novembro, em atendimento a recomendações da Secretaria de Saúde do Estado. Fique atento a essa nova data da vacina para imunizar o seu animal de estimação. A Coordenadoria Municipal de Zoonoses agradece a compreensão de todos. Na Império Motores, você encontra tudo o que precisa para o garimpo e o homem do campo. Motores Búfalo, Iama, Toyama, Agrali, Grupo Geradores. Aqui em Itaituba, a Império é representante dos motores estacionários Hyundai, 4 e 6 cilindros, peças de reposição em geral, mangueiras, canos, jogo de chaves, carcaças, carpete peruano. Compra no cartão de crédito, débito à vista e nas compras à vista, descontos especiais. Faça-nos uma visita. 15ª rua, entre 15 de agosto e Transamazônica. Seu celular deu problema? A 3G Celulares tem a solução. Aqui temos a melhor assistência técnica, os últimos lançamentos em celulares das marcas Samsung, Moto G, Xiaomi, LG e muito mais. Acessórios, caixas de som JBL de todos os tamanhos, tripés, teclados para games e celulares, mini caixinhas de som Bluetooth. A 3G Celulares é uma loja completa. E agora, trabalhando com equipamento de segurança, câmeras e alarmes. Vem para a 3G Celulares, na Travessa João Pessoa, com a 18ª rua. De volta com o seu Jornal Eldorado. Já já a gente vai conversar sobre o nosso WhatsApp, o que está acontecendo por lá. Para você que ainda não participou, não mandou sua mensagem, 991 23 15 88, o número já está aí na sua tela. É só anotar, mandar a sua mensagem, participar conosco, já já a gente conversa, tá bom? Infelizmente, no bloco passado, nós tivemos um probleminha com o nosso material, mas agora, real e oficial, professores da Rede Pública Municipal aqui de Itaituba receberam um certificado de conclusão do curso de educação especial voltado para o autismo. Foram quase 12 meses de estudo e muita dedicação. A qualificação é voltada para a educação de crianças portadoras de autismo. Esta limitação, na maioria das vezes, é detectada na sala de aula. E por isso, os professores precisam estar preparados. É necessário que o professor tenha um pouco desse conhecimento ao qual você está se referindo. Porque o professor é essencial nesse processo. Porque se o professor não tiver conhecimento, não tem como fazer o diagnóstico inicial. Aí daí, encaminha-se para a família. A família tem que aceitar que o seu filho realmente tem algumas características do autismo. Aí vai para o médico. É o médico que vai fazer toda a análise, porque é só ele que pode dar o diagnóstico final. Na corrente de tratamento contra o autismo, tudo começa na sala de aula. Depois dessa primeira detecção, vem o tratamento. E a difícil missão da inclusão, que nada mais é que preparar essa criança autista no ensino regular, sem deixar a desejar no aprendizado e no desenvolvimento intelectual dele, dentro e fora da sala de aula. Então, o que nós vamos fazer? Apenas inserir esse aluno na sala do regular e trabalhar as habilidades dele. Porque muitos alunos têm vários graus de autismo. Tem o severo, tem o leve, tem o moderado. Então, cada um é trabalhado de forma diferenciada, de acordo com nossos conhecimentos. E em busca desses conhecimentos, nunca é demais. Esses 30 professores atuarão daqui para frente como multiplicadores de conhecimento. Isso quer dizer que eles estarão aptos a ministrar cursos para qualificar outros educadores aqui no município. Assim, promovendo o conhecimento e a inclusão em massa. Para Cristina, esse certificado diz muito. Esse certificado teve grande valia porque muitas pessoas estiveram nos ajudando de forma direta ou indireta. Principalmente a família, porque como você falou, curso online exige dedicação. Então, esse aqui é do secretário de educação. Ainda iremos receber os alunos, os 33 alunos, cursista do curso, nós iremos ainda receber de forma online também um certificado. O certificado de inclusão foi entregue ao secretário de educação. Emoldurado, o certificado se unirá a outros quadros que enfeitam a sala da SEMED. E o conhecimento, esse será distribuído, dividido e ao mesmo tempo multiplicado. Foi uma grande parceria do governo do estado do Pará, através da Escola de Governância, e a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura Municipal de Itaituba, o prefeito deu total apoio. Nós estamos concluindo, concluímos essa turma de 33 servidores no município, com curso de aperfeiçoamento, com curso de pós-graduação a nível de aperfeiçoamento de processos inclusivos. Voltado especificamente para o autismo, né? Hoje nós temos na nossa rede de ensino, na rede municipal, 70 alunos com laudos já definidos. Nós temos aí alguns alunos que precisam ainda passar por todo o processo de avaliação. Então, nós temos aí, com esse curso, nós temos hoje profissionais, um maior número de profissionais, preparado e qualificado, justamente para estar conduzindo esse processo, tanto dos laudos, como também do processo de ensino e aprendizagem, da condução desses alunos no ambiente escolar. De volta com o Jornal Eldorado. Parabéns aí a todos os educadores que participaram dessa qualificação. Eu conheço muitos casos de mães, de pais, que acabaram entendendo que seu filho era portador do autismo justamente por meio dessa parceria entre educadores e pais. Então, assim, é muito válido e que realmente se multiplique esse conhecimento, porque a gente entende que todas as escolas precisam dessa qualificação, desse conhecimento para ajudar, inclusive, aos alunos, tá bom? E a Petrobras irá doar gás de cozinha para milhões de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social por meio de um projeto já aprovado. A Petrobras aprovou na última semana a criação de um programa social de apoio às famílias em situações de vulnerabilidade social. A medida permite o acesso a insumos essenciais, com destaque para o gás liquefeito de petróleo, o gás de bujão ou o gás de cozinha. O programa contará com 300 milhões de reais. De acordo com a Petrobras, a iniciativa visa ampliar a atuação social da campanha, alinhando-a a ações praticadas por outros atores do mercado e se justifica pela situação excepcional de emergência decorrente da pandemia da Covid-19. O presidente da Petrobras justifica que a campanha é socialmente responsável e comprometida com a melhoria das condições de vida de milhares de famílias, particularmente das mais vulneráveis, e que busca mais parcerias para aumentar o volume de recursos e atender o máximo de famílias possíveis. O programa se encontra em fase final de estudos e está sendo definido os critérios de escolha das famílias em situações de vulnerabilidade e de busca de parceiros no setor, para que possam somar esforços e ampliar o valor a ser investido. De acordo com a estatal, a iniciativa reafirma o compromisso da Petrobras com o bem-estar da sociedade, particularmente das comunidades em sua área de influência. Algumas pessoas já perguntaram aqui no nosso WhatsApp para quem está disponível esse projeto. Olha, para você que está inscrito no Cade Único, você que tem um número de NIS que já foi gerado, é só você se dirigir ao Cade Único que lá vão te passar mais informações, mas você tem direito, você que já participa de programas sociais do governo, você tem direito com certeza, tá bom? Vamos para o nosso WhatsApp? Muito obrigada, Eustaque José. Boa tarde, gostaria que o setor de iluminação pública venha dar uma olhada aqui na 35ª do Vale do Tapajós. Postei muitas lâmpadas apagadas, ocasionando perigo a nós moradores. É uma reclamação da Laudiane. Lau, é mais uma reclamação generalizada, inclusive esses dias estava voltando aqui da TV, e eu conversei com uma moradora que me chamou justamente para fazer a mesma reclamação aqui na 18ª rua. Infelizmente, vamos ter que procurar o setor de iluminação pública para verificar o que está acontecendo, por que tem tantas lâmpadas queimadas em vários pontos da cidade, inclusive. Obrigada pela sua participação, tá bom? Bom dia, aqui é o Neuto, do bairro Vitória Reja. Quero pedir encarecidamente que seu Orismar desloque uma equipe aqui, pelo amor de Deus, que o povo do Vitória já não tem mais por onde sair do bairro, porque não tem mais rua. Ô, seu Orismar, boa tarde para o senhor, né, meu filho? Vamos ajudar esse povo aí? Tem muita gente reclamando. Nós, inclusive, já exibimos uma matéria aqui sobre a situação do pessoal do Vitória Reja. Até agora, nenhuma solução foi levada a esse povo, e a situação piora a cada dia. E é porque é verão, enquanto chega o inverno, hein? Boa tarde, o povo da Vicinal, 15 do Baixão Bonito, com problemas de falta de energia. Toda vez que chove, enfim, até ontem estava com mais de dois dias que estava sem energia no trecho do Baixão Bonito. Mas a conta vem todo mês para ser paga. E olha que conta, viu, meu filho? Porque caro é o consumo de energia aqui no nosso estado. Infelizmente, a conta de energia não falta, não. Mas não é só a situação do Baixão Bonito, não. Tem muitos outros pontos aí, que, inclusive, teve uma comunidade aqui que ficou quatro dias, quase cinco dias, sem o fornecimento de energia, mas a conta não atrasou, não. De jeito nenhum. Alô, Rede Equatorial? Alô, Rede Equatorial? Vamos lá, né? Baixão Bonito. O povo está precisando de energia. E, assim como vocês levam fielmente a conta de energia, vamos levar o fornecimento também, que é importante. Quem comentou com a gente foi o Augusto. Obrigada, viu, Augusto? Bom dia, Michele. Informa aí para a gente se já começou o cadastro do Vale Gás, se já começou o cadastro no CRAS. Já, Emily? Já sim, tá? É só você se dirigir ao CRAS, você que tem casa de único, se dirija lá, que já começaram, sim, os cadastros. Quem perguntou foi a Nelly. Beijo para você, viu, Nelly? Obrigada. Bom dia, meu nome é Jorge. Eu só quero mandar um abraço para o meu amigo Eustaque e para você. Ah, obrigada, Jorge. Obrigada pelo seu carinho. Eustaque, tem gente aqui, teu fã. Viu? Quem mandou um abraço aí para você foi o seu Jorge. Beijo para você, seu Jorge. Obrigada pela sua participação. Manda um alô para nós aqui no bairro Santo Antônio. Me chamo José. Um beijo imenso para todos que acompanham o Jornal Eldorado, no bairro Santo Antônio. Bairro vizinho, não é? Na minha casa. Bairro vizinho. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada pela participação, tá bom? E olha, aconteceu na última sexta-feira o lançamento oficial da 31ª Expo Agroindustrial. E a nossa equipe foi lá conferir o que estava acontecendo e como foi esse lançamento. Dá uma olhada. Na abertura do Coquetel, uma recomendação para que a festa aconteça de maneira segura. A vacina contra a Covid-19. Vamos se vacinar, vamos se cuidar, para que a gente possa acontecer essa festa, não só acontecer a festa, mas com segurança e com qualidade de vida. O Coquetel aconteceu no barracão do Parque Hélio da Mota Gueiros e reuniu comitivas, autoridades e simpatizantes do evento. Este momento marca o início oficial da feira agropecuária, que faz parte de uma tradição cultural já agendada no calendário dos itaitubenses. Nós estamos fazendo as mídias, fazendo o marketing, só que hoje se oficializa. Hoje é o dia de a gente lançar, né, para Itaituba, para a região, para o nosso tapajós, que a feira agropecuária, de 3 a 7 de novembro, a 31ª feira. Dentre as autoridades estava o gestor municipal, que entende que esta é uma das maiores festas culturais do município, que com a pandemia teve uma pausa. E nesta retomada da normalidade do dia a dia dos itaitubenses, é mais que importante. Nós vamos fazer uma feira na hora que, vamos dizer, o povo não vai mais ficar em casa. Então, essa grande feira de exposição, com grandes atrações. Sobre a vacina, o prefeito diz que está empenhado na imunização da população, para que estes eventos possam acontecer sem colocar a vida de nenhum cidadão em risco. E aproveitando o momento, anunciou a atração convidada para comemorar o aniversário da cidade. Esse ano, a gente não mediu esforço para partir para cima, de fazer também o grande aniversário de Itaituba, com o cantor Leonardo e outras atrações, arnamentar, enfeitar a nossa cidade de Natal, ficar uma cidade linda. E eu não tenho dúvida que Deus me ajudou e eu consegui, vamos dizer, dibrar essa pandemia. Não tenho dúvida que agora todo mundo vacinado e essa cidade não vai morrer mais ninguém, vamos dizer assim, com a graça de Deus e o apoio da população. A festa do produtor rural e do comerciante do agronegócio itaitubense terá três grandes atrações nacionais e eventos locais com artistas da terra. O evento contará ainda com a presença e o apoio de empresários que estão chegando ao município. É o caso de Seu Albertino. Nós estamos pretendendo fazer um leilão de um dia 5, já virtual, para estrear a Leilo Pará. E a gente, o nosso escritório vai ser ali em frente ao Rio Tapajós e a gente vai, além da empresa, fazer o ponto do agronegócio para a gente reunir os pecuaristas todos em geral. Não só de gado, mas em tudo que branje o agronegócio. O evento acontecerá de 3 a 7 de novembro com a realização de rodeios, leilões e shows com os cantores Gustavo Lima, Jonas Esticado e Bruno Idene. As cartelas já estão disponíveis nos principais pontos de vendas, nos valores de R$ 130,00 até o dia 10 deste mês. Posterior a isso, os valores serão ajustados. Os participantes do evento também concorrerão a um carro zero quilômetro, três Honda Bis e três prêmios de R$ 15 mil. A expectativa é as melhores possíveis. Como você falou, a gente vai ter um show nacional de grande renome hoje, que é o do Gustavo Lima. É um grande show e vai atrair não só as pessoas de Itaituba como de toda a região aqui do Tapajós. Isso vai aquecer a economia e eu acredito que daqui para frente, se Deus quiser, vai só benção para a nossa região, para o nosso município. Olha, é a primeira feira agropecuária que eu pretendo participar, conhecer um pouco dessa cultura tão rica de Itaituba. E esse foi o seu Jornal Eldorado de hoje. Queremos agradecer o carinho da sua audiência. Estamos indo para casa, mas amanhã temos um encontro marcado. Logo cedinho, às sete da manhã, nós temos o Bom Dia Cidade. Logo às 11h30, nós temos o nosso Jornal Eldorado, no qual você tem um encontro marcado com a gente. Não deixe de visitar as nossas redes sociais. Está bom, está bom. Visitar a nossa rede social também, viu? O Instagram, arroba ItaFMRádio. Está acontecendo um sorteio lá de R$ 150,00 em combustível. Quer saber mais? Entra aí por meio do nosso QR Code. Já vai direto na nossa foto oficial. Participe e muito boa sorte. Amanhã a gente está de volta. Temos um encontro marcado. A gente se vê. Até lá. Tem, tem, tem. Altran Tintas tem. Jornal Eldorado. Oferecimento. Altran Tintas e Construções. É festa. É um show de cores para você.